Bom dia a todos, estamos aqui na UPA de São Sebastião. Tivemos hoje a honra de receber o deputado Rogério Morro da Cruz, juntamente com o nosso presidente, doutor Juraci, e toda a equipe gestora aqui, de parabéns, o gerente, nosso coordenador, médico doutor Lucas, o gerente Marcelo, coordenadora de enfermagem Amanda, e o nosso coordenador Mouti Lucas. Parabenizar a equipe da UPA. A UPA está aqui hoje com pediatria adicionada aos seus serviços, desde janeiro, e atendendo a população de São Sebastião. E agradecer também a destinação que o deputado Rogério Morro da Cruz nos destinou de R$ 500 mil para a melhoria do nosso parque tecnológico. Inclusive, vai nos permitir reabrir a nossa odontologia aqui nesta unidade. Meu agradecimento ao deputado e ele também nos deixou aqui uma promessa de mais emendas destinadas a essa unidade. Muito obrigada.